Olá, bom dia! Dez dias de viagem pelo semiárido brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro lança a Jornada das Águas, que vai percorrer municípios em Minas Gerais e no Nordeste, anunciando obras de saneamento e recuperação de bacias hidrográficas. Agricultura e meio ambiente. Governo federal lança metas até 2030 para diminuir as emissões de carbono na produção agropecuária brasileira. E o Ministério da Saúde vai capacitar profissionais para atendimento de urgência e emergência em todo o país. Terça-feira, 19 de outubro de 2021, o Brasil Dia está começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal deu início à Jornada das Águas, iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Regional, que vai revitalizar bacias hidrográficas e levar obras de infraestrutura para municípios em Minas Gerais e no Nordeste. A cerimônia de lançamento foi em São Roque de Minas, Minas Gerais, e teve a presença do presidente Jair Bolsonaro. Cercado de montanhas e com uma paisagem única, o Parque Nacional da Serra da Canastra é um verdadeiro tesouro hídrico no meio do cerrado. Com mais de 71 mil hectares, é repleto de cachoeiras, córregos, rios e nascentes, entre elas a nascente histórica do Rio São Francisco. E aqui, onde brota o velho Chico, começou a Jornada das Águas do governo federal. Em dez dias de viagem pelo semiárido, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, vai anunciar e entregar obras de infraestrutura, preservação e recuperação de nascentes e cursos d'água, saneamento, irrigação e apoio ao setor produtivo e aos municípios. Estamos trazendo uma solução e essa solução vai se transformar na realização do sonho das pessoas humildes, pobres, sofridas e esquecidas do Vale do Jaquitinhonha. O roteiro começou nesta segunda-feira aqui na cidade de São Roque, em Minas Gerais, onde foi anunciado um investimento de quase 6 bilhões de reais para a revitalização das bacias. A Jornada das Águas vai terminar no município de Propriá, em Sergipe, no dia 28 de outubro. Nos 10 estados visitados, serão entregues ou iniciadas obras e projetos que vão viabilizar a infraestrutura hídrica necessária para que a água chegue às regiões mais secas. Preservando esses mananciais, nós estamos garantindo que o velho Chico vai continuar com água. Água o suficiente para a transposição atender, então, aos nossos irmãos nordestinos. As obras de revitalização e preservação das bacias também vão contar com recursos previstos no processo de capitalização da Eletrobras. Só no Rio São Francisco e Rio Parnaíba serão investidos 3 bilhões e meio de reais ao longo de 10 anos. O presidente Jair Bolsonaro recebe hoje, no Palácio do Planalto, a visita oficial do presidente da Colômbia, Ivan Duque Marques. O encontro dos dois líderes tem por objetivo estreitar laços para uma agenda bilateral com destaque para questões relacionadas a investimentos, agricultura, comércio, tecnologia e energia. O chefe de Estado colombiano cumprirá a agenda também em São Paulo, onde vai se reunir com representantes do setor empresarial brasileiro. No Dia do Médico, comemorado nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde lançou um programa para capacitação de profissionais nas áreas de urgência e emergência em todo o país. O programa SOS de Ponta vai preparar 10 mil médicos para atendimento em situações de urgência e emergência. Hoje, o Ministério da Saúde não poderia oferecer um presente maior, melhor, mais duradouro do que a capacitação. O conhecimento que nos torna diferenciados, que ninguém pode nos tirar. A qualificação poderá ser feita à distância e também de forma presencial. Para isso, serão criados centros de capacitação em todo o país. O Ministério da Saúde vai investir no programa um total de 14 milhões de reais. Os profissionais de saúde que estão na linha de frente, eles são um ativo precioso. Eles são um verdadeiro exército que estão na linha de frente para ajudar o povo do nosso país. O Brasil registrou a menor média móvel de mortes desde o início da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, a queda no número de óbitos foi de quase 90%, tendência que se acumula desde junho. Em 19 de abril de 2021, o Brasil apresentou a maior média móvel de mortes em decorrência da Covid-19. Cerca de 3 mil óbitos diários. Já nesta segunda-feira, dia 19 de outubro, exatos seis meses após o ápice, a média está em 379,5. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação em massa contra a doença vem surtindo efeito. A reportagem completa está no portal da Agência Brasil. O governo federal autorizou a doação de um terreno da União para a Fiocruz, no Rio de Janeiro. No local vão ser construídas estruturas para apoiar a pesquisa da Fiocruz em relação ao coronavírus. Avaliado em 60 milhões de reais, o terreno fica em frente ao campus principal da Fiocruz, no Rio de Janeiro. O espaço tem uma área equivalente a seis campos de futebol. Uma parte já estava edificada e vinha sendo usada pela instituição para serviços administrativos. A doação vai ampliar a capacidade de atuação da Fiocruz. Na nova área, já está sendo construído um biobanco, que é um espaço de armazenamento de amostras biológicas. Com investimento de 40 milhões de reais, o local vai ser dedicado ao estudo do coronavírus. Ele é um grande repositório de material biológico. Ele vai alocar as amostras biológicas de pacientes testados, positivados para a Covid-19. E também vai armazenar o vírus isolado, nas suas diferentes formas, nas suas diferentes variantes. A obra do biobanco começou em outubro do ano passado e a inauguração está prevista para o próximo mês. A ideia é que no futuro, o espaço também possa armazenar outras amostras, como bactérias e fungos. É um projeto antigo da Fiocruz, que tem a premissa de a gente ter uma estrutura chamada de Centro de Recursos Biológicos, que é um grande repositório de material biológico caracterizados, identificados, com informações associadas, e que isso possa servir de base não só para a biotecnologia, mas enfim, para questões diversas no âmbito da pesquisa científica. A doação do governo federal foi feita com encargos, ou seja, a Fiocruz precisa realizar melhorias no local. O prazo para cumprimento das ações termina em dezembro do ano que vem. No terreno, também vai ser construído um prédio com 15 laboratórios de pesquisa. A obra vai começar ainda este ano e terá investimento de 200 milhões de reais. A Fiocruz está ampliando as suas atividades nesse contexto de combate, de enfrentamento à pandemia. O Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Brasil já movimentou 25 bilhões de reais neste ano. Quem comenta esse tema para a gente é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa. E para demonstrar a importância desse programa, nós trouxemos alguns números para você, telespectador. Vamos a eles? Então, o que nós observamos? Esse programa, que é um programa de financiamento, em 2021, ele já emprestou, até o momento, 25 bilhões de reais para cerca de 320 mil empresas. O que dá uma média de 78 mil reais, em média, por empresa apoiada pelo programa. No ano passado, aí é comparando o ano todo, não dá para fazer a comparação em função da diferença de tempo, o PRONAMP emprestou 37 bilhões de reais para cerca de 468 mil empresas. Também gerando uma média de empréstimos na base de 78 mil reais por empresa. Falar sobre a micro e pequena empresa é fácil e importante, porque elas são responsáveis por cerca de dois terços dos empregos gerados no Brasil. Então, quando a economia está indo bem, a microempresa vai bem. Quando a economia não está indo tão bem, a microempresa tem que se adaptar também a essa nova realidade. Mas, de qualquer forma, 2020 foi um ano onde 10 milhões de empreendimentos foram perdidos, mas, em compensação, 2021 está recuperando esse tempo perdido. E agora, apenas em um quadrimestre, temos um recorde de criação de empresas de 1,4 milhão de empresas criadas, contra 400 mil fechadas, gerando um saldo líquido de 1 milhão de novas empresas. Essa é uma demonstração de empreendedorismo e cabe lembrar que o Brasil é considerado como um grande país empreendedor e cerca de 60% dos negócios ou empreendimentos criados são negócios criados por oportunidade, ou seja, que alguém vislumbrou um segmento ou nicho, contra 40% que são empreendimentos por necessidade, de alguém que viu a necessidade de ir à rua e colocar o seu produto à venda. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continuem conosco e tenham um ótimo dia. As medidas executadas pelo governo federal para incentivar a economia superaram 1,169 bilhões de reais durante a pandemia. Os dados são do Ministério da Economia. As micro e pequenas empresas e os micro empreendedores individuais foram beneficiados com diversas iniciativas, como a possibilidade de redução de jornada de trabalho e suspensão de contratos. A Operação Centauro, de combate ao transporte clandestino de passageiros, chegou ao fim, ultrapassando 6 milhões de reais em autuações. Coordenada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ação abordou cerca de 3.400 veículos e apreendeu mais de 200 entre os dias 8 e 16 de outubro. O objetivo da operação foi proteger a população, já que uma série de riscos está ligada ao transporte não autorizado, veículos precários e sem manutenção. Um Guia Nacional de Educação foi lançado pela Agência da ONU para Refugiados, em parceria com os Ministérios da Educação e da Justiça e Segurança Pública. A publicação traça os dados educacionais e oferece soluções para crianças e adolescentes que tiveram de deixar seus países de origem. Atualmente, existem cerca de 82 milhões de refugiados no mundo, metade crianças. O ministro da Educação destacou a importância do Guia para oferecer a essa população educação de qualidade e integração social. O Brasil avança para garantir educação de qualidade, partindo dos princípios éticos, democráticos e inclusivos como pilares essenciais para o ensino de excelência. Desse modo, o sistema de educação compreende a necessidade de inclusão dos imigrantes e refugiados acolhidos em nosso país. O Guia está disponível para consulta no site www.educaçãopararefugiados.com.br O governo lançou o plano ABC+, que cria metas para diminuir as emissões de carbono na produção agropecuária brasileira nesta década até 2030. A principal meta é reduzir a emissão de carbono em mais de um bilhão de toneladas no setor agropecuário brasileiro até 2030. Para isso, o ABC+, pretende implementar tecnologias de produção sustentável em cerca de 73 milhões de hectares até o final da década, melhorando a renda do produtor rural e reduzindo ainda mais os impactos do agro nas mudanças climáticas. Trata-se de uma das mais ambiciosas políticas públicas da agropecuária do mundo, que traça metas ousadas para aprimorar a sustentabilidade da produção brasileira e manter o agro na vanguarda dos esforços de enfrentamento da mudança do clima. O ABC+, é a continuação do plano ABC, que foi executado de 2010 a 2020. Nesses 10 anos, as emissões da produção agropecuária brasileira diminuíram em 170 milhões de toneladas de dióxido de carbono, mais de 46% superior em relação à meta estabelecida. A agricultura é uma das soluções para o desafio dessa nova economia verde com neutralidade de carbono em 2050. E provavelmente vai ser ela que vai absorver muito carbono da atmosfera como uma solução para o tema e para mais um desafio que nós temos. Quer erradicar a pobreza aqui, que nós ainda temos, e nós temos que combatê-la. Com certeza vai ser a agricultura de novo que vai ajudar e alimentar o mundo. É isso. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. A gente volta a se encontrar amanhã. Excelente terça-feira para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri